Ela, com todo o respeito à família brasileira, ela tá muito gostosa, é a Aline Riscado. Olha, Nelson, olha, todo mundo aguardando, cadê a Aline Riscado? A gente flagrou ela se preparando, olha só. Ela tá muito bonita, a Aline Riscado. Eu tô com a Aline Riscado, a Aline Riscado maravilhosa, rainha de bateria da Vila Isabel. Deixa eu enganar essa mulher, gente, porque essa mulher é muito maravilhosa, a gente é amiga. Eu amo muito, sério. Ui, gente, troca muita informação, né? Essa é a essencial, sério, pro início de tudo. Eu conversei muito com ela, ela sempre teve o coração muito aberto pra me passar tudo que ela já... Toda a experiência que essa mulher tem, veterana do Carnaval. Eu, com a bateria, a gente se entrosou naturalmente, aos poucos. Não vou dizer que foi desde o primeiro ensaio, mas com carinho, com todo mundo abrindo o coração. Tudo foi se encaixando e hoje a gente é apaixonado uns pelos outros. E eu tô muito feliz e muito orgulhosa da minha bateria e de toda a vila. Acho que a gente... Acho que não, eu tenho certeza que a gente vai espalhar muita luz por toda essa boca aí. E me conta sobre essa fantasia. O que que representa no enredo a sua fantasia? Quitéria, essa minha fantasia, ela simplesmente representa o amor. Ela é uma colombina, que é uma das figuras mais tradicionais do Carnaval, que representa amor. Então você tem coisa melhor que estrear na minha vila representando amor, toda de branco, que é paz. Paz e amor? Amor do Carnaval, né? Eu tô muito feliz. A minha bateria vai vir toda de malandro atrás de mim, me iluminando, me jogando só as melhores energias. E eu tenho certeza que a nossa troca vai ser muito linda. E eu tô sabendo que você está ecologicamente correta, você não tá usando nenhuma pena, gente. Não, não, não. É óbvio, cada um com... Quem sou eu pra falar? Eu como animal. Mas a gente vai tentando, né? Ajustando aqui, ajustando ali, pra poder fazer de um mundo melhor. Um mundo melhor. Muito bacana, importante essa sua iniciativa. Mostra um pouquinho, pode, 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 pode mostrar um pouquinho. Eu vou mostrar pra você. Ai, que... Ó, aqui tem o colar. O colar. É um body, tá, gente? É um body, mas não vou mostrar mais não, até porque tá tudo agarrado aqui. Ah, Aline, parabéns, obrigada, sucesso pra você. Excelente desfile, bastidores do carnaval.